Tudo bem amigos da Itaweb, estou de volta aqui numa rota cam non, não me recordo qual seja, estou enfrentando mais treinadores aqui, não todos, porque senão vai cansar minha paciência, minha energia, minha vontade de jogar, creio que é também a vontade de você assistir, mas enfim, tamo aí. O que é que a gente fazia isso? Vou dar o Dug3 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou dar uma troca aqui, já que o Jouto está morto, vou botar o Ramp no início do grupo, para poder aparecer primeiro nas batalhas. Eu estou passando por todo o mundo, não, não, otário. TM-20, o que é isso? Reis, não, 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 não. Vai enfrentar pelo menos aquela mocinha que está ali Um pokémon só Um Clefairy Ele tem 3 ai Ele está enfrentado Será que vai tirar bom dano? Vai tirar É o ultimo Nightshade que eu tenho Agora eu vou ter que contar com a confusão dela E por enquanto está funcionando Vai funcionar o leak Tentar confundir as malas Falhou Eita Tem metronomo rapaz Matei com a confusão dela Proponível 26 Isso ai Eu vi que eu tenho um Hurricane sobre ela aqui Vou usar no Haunter Para ele ficar mais um nível E assim chegar mais perto dos outros Os parceirinhos de time Vamos ver o que está escrito aqui Tô quase chegando em Fuxi Tá Vai lá Vai lá Doze no jato? Caraca Eu nasci na lata Caramba Tampai ì Hổ Isso báuc Tem Esse é fogo mata Matur É Aia Aia É de barulhão, vou tentar paralisá-lo. Não consegui. Envolver água. Critical. Doduo. Não, não vou trocar. Continuar com das Toys. Hum. 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 Caralho. Ai ai. Dá uma bolinha pra acabar. Isso ai. Venci de novo. Vou enfrentar esse cara também. Ai ai. Quatro. Puta que pariu. Ai. Vamos lá. Ai. Perdi o Clefiba. Que poderista. Vamos lá. Vamos lá. Estão rebotes ali. Ai. Fazer o que? Tentar para livrá-lo. A e... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O tempo tá friozinho aqui. É normal que eu espirre algumas vezes. Ai o Farfetch. Tive um pokémon escandaloso. Morreu. Ficou nem 5 segundos na tela. Começando a chover. Legal. Tem minha mão para jogar. Tem minha mão para comer. Daqui a pouco eu vou comer de novo. É filho. Mas que jogar pokémon é fácil. Nada é para qualquer um não. Pensou no que? Será que acabou? O que acontece aqui? Essa deve ser a última. Então vamos lá. Como que vamos? Três bichos. Caralho. Vou arriscar. Ah. Caralho. É que tem aí também. De cura, de paralisia. Ahem. Fudeu. funcionou funcionou nossa, milagre em vez de paralisar ali no meio do processo, isso é foda vou trocar vou fazer o que pessoal, tá geral sem pp agora pros atalhos tudo bem vou dar até um OTV no Odish não ganha noção do pp ai paralisou vai ser foda agora sem um body slam nossa 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 E aí E aí E aí Tângan Puta E aí E aí Fala E aí Ah, tira a porra nenhuma Vou fazer o seguinte Vou botar um Hunter Ficou fudido Vê se adianta alguma coisa Vou usar só o Lick O que eu posso fazer Nossa, esse foi o critical hit Vem Paralhesou Consegui o que eu queria Tá fácil Vou confundi-lo de novo Pra segurar Porque ele não ataque Muitas vezes Ou então ele se causa dano Agora vou jogar só o Lick Consegui, matei o tango lá da menina E é isso ai E é isso ai Vencendo mais uma vez Eu acho que já cheguei Não peguei Uma do que até aqui em cima Mais maluco Perguntei Perguntei se eu peguei 50 tipos 50 espécies diferentes de Pokémon Acho que eu não peguei Ah, não peguei não Só 20 Menos de 20 18 na verdade Então vai se fudendo Eu não quero Aquele item de experiência Só vou garantir esse item Ai ai Enfim Cidade de Fuxia Tá ai Pretendo achar o santo Pokémon agora Esse não vai ser fodinha depois Hummm Hummm Olha a bicicleta É aqui que tem o safari zone Hummm Legal O ginásio logo ai do lado do seu Pokémon O ginásio logo ai do lado do seu Pokémon O ginásio logo ai do lado do seu Pokémon Mas antes vou curar meus bichos né Mas antes vou curar meus bichos né Ai 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 Enfim aqui um ponto assim Vou botar o Jota de novo Eita ai Melhor saudade Vou logo pro ginásio na próxima parte Então espero que me acompanhem nessa parte ai Então foi amor, valeu, tchau! Tchau!